Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, canal onde eu trago vocês aqui para a sala da minha casa e reconto um caso daquele jeitinho que a gente gosta com bastante detalhes e vídeos longos. Chegamos a 50 mil inscritos e eu estou muito feliz e muito agradecida por cada um de vocês que se inscreveu aqui no meu canal e que está aqui comigo todas as vezes que eu lanço um vídeo doando o tempo precioso do dia a dia de vocês para me ouvir aqui e recontar um caso. O caminho aqui de criar conteúdo ainda mais com esse assunto que é tão delicado é um caminho complicado, às vezes a gente pensa duas vezes se deve continuar, mas toda vez que eu posto um vídeo, toda vez que eu faço uma live aqui com vocês, vocês fazem eu querer continuar e eu não é baboseira de criador de conteúdo, youtuber, nada disso, é realmente o que eu sinto, vocês são aqui a pilha, a bateria, o motor que eu preciso para continuar criando esses vídeos aqui para vocês. Muito obrigada de coração mesmo, gente, eu sinto o carinho de vocês nos comentários que vocês me deixam, nas mensagens que vocês me mandam, então, de novo, obrigada, obrigada, obrigada. E se você não está inscrito, chegou aqui de paraquedas ou está sempre olhando os meus vídeos, mas não se inscreveu, se inscreve, gente. Não custa nada e a gente vai fazer essa família crescer cada vez mais rumo agora aos 100 mil inscritos. Um último mini aviso aqui antes da gente ir para o caso é que se vocês perceberem algo diferente na minha voz, é porque minha voz está diferente. Eu estou aí um pouquinho com dor de garganta, minha garganta está mais ou menos aí, ela já até melhorou, mas não está 100%, então, se vocês perceberem alguma diferença, é por causa disso, tá bom? Então, vamos aí ao caso de hoje, que é mais um caso que eu conheci aí pelo canal ANI e naquela série que eles fazem que eu amo, que é de casos arquivados, né? E é um tipo de caso que eu gosto de contar para vocês, porque ele dá resposta aí para a família da vítima e também uma punição para quem cometeu o crime, por mais aí que tenham se passado vários anos. Depois eu achei mais um documentário sobre o caso aqui no YouTube mesmo, que se eu não me engano é da TV ABC, para complementar alguns dados aqui do caso, juntar tudo aqui e trazer para vocês. E por mais que esse caso tenha tido uma solução, eu acredito que talvez a gente saia aqui do vídeo um pouquinho frustrados com o final dele. Hoje a gente vai para a cidade de Prescott, lá no Arizona, no ano de 1988. E eu vou apresentar aqui para vocês quem era a Pam Pitts. Pamela Pitts nasceu em 25 de junho de 1969 e quem a descreve é o seu pai, o Paul. O Paul, ele amava ser pai e quando a Pam, que foi sua primeira filha, veio, foi uma grande realização. Desde pequena, ela era muito ativa, muito amorosa, simpática, engraçada e era, claro, a alegria da vida do pai. Ela teve uma infância muito saudável, como a infância que toda criança deveria ter. Ela brincava muito fora de casa, com os amigos, os primos. Ela amava dançar, ela amava cantar, andar de bicicleta, ficar andando pela floresta. Enfim, era uma criança super ativa. É dito que a Pam, ela era daquelas pessoas, desde criança, assim, que todos os dias tinham que ser vividos até o último. Ela tinha uma urgência da vida e ela queria viver todos os momentos. Mais tarde, a Pam passou ali da filha única querida do papai para ser a irmã mais velha de quatro irmãos. E ela fazia esse papel de irmã mais velha muito bem e com gosto. Ela adorava cuidar dos irmãos mais novos, ela era aquela irmãzona protetora, mas também sempre divertida, que gostava de sempre estar ali ao redor dos irmãos. E conforme a Pam foi crescendo, né, foi se tornando uma jovem adulta, essa personalidade dela não mudou, ela continuou sendo uma garota muito alegre, muito ativa. Ela fazia parte, junto com alguns amigos aí, de uma rádio amadora. E nessa rádio, ela tinha um apelido que era Dark Angel, que seria algo como um anjo sombrio, anjo escuro, que na verdade não tinha muito a ver com a personalidade dela, mas esse apelido vai acabar aparecendo aqui futuramente no nosso caso. O pai e a mãe da Pam se separam, né, a mãe da Pam se chamava Carol, e ela vai morar em uma outra cidade, ali a alguns quilômetros de Prescott, e a Pam e os irmãos ficam morando com o pai, com o Paul. Foi um período aí um pouco conturbado, né, a separação dos pais, a Pam, ela acaba saindo da escola, ela não finaliza o ensino médio, ela vai trabalhar numa lanchonete, e mesmo ela não tendo mais que ir à escola todos os dias, ela continuou com a amizade que ela tinha com as pessoas de lá, né, com os amigos. Na verdade, ela não... Foi um período difícil, mas nada que abalasse aquela personalidade que eu descrevi aqui pra vocês, porque cada vez mais ela tava mais afim de conseguir o dinheiro dela, conseguir viver a vida que ela tava afim de viver, viajar bastante. Ela tinha essa sede de conhecer o mundo, de deixar a marca dela por onde ela passasse. Então, uma dessas atitudes dela conseguir ser um pouco mais independente, começar a trilhar o caminho dela, era sair da casa do pai. O pai não queria muito isso, assim, o pai gostava da companhia das filhas, ele não se importava se elas precisassem ficar morando lá um tempão, e até, inclusive, o quarto, né, a parte onde a Pam morava ali, dormia na casa do pai, tinha até uma entrada independente, já pra ela ter essa privacidade um pouco maior, já que ela era a irmã mais velha, né. Aqui, nessa época, ela tava com mais ou menos uns 19 anos. Então, ela tinha, assim, uma certa privacidade dentro de casa, mas sabe como é que é, né? A gente quer ter o nosso cantinho, e daí ela decide morar com uma amiga. O nome dessa amiga é Shelly Norgard. E foi uma aventura pras duas amigas, né, agora essa independência e poder morar sozinhas. A amizade da Shelly e da Pam começou aí por alguns amigos em comum. Elas se encontraram, começaram a conversar, a sair juntas, elas se deram bem. Pra Shelly, inclusive, foi algo muito importante isso, porque, de uma certa forma, é dito que ela sentia que ela tava criando ali, construindo uma família com a Pam, né, numa nova casa, um novo lar, que era uma coisa que ela não sentia com o pai dela. Bom, passou aí o primeiro mês da Pam e da Shelly morando juntas, e não demorou muito pra elas perceberem que não é muito fácil você manter uma casa, né? Que não é tão fácil assim você pagar todas as contas, que acaba não sobrando dinheiro no final do mês. Então, elas estavam ali tendo dificuldade de manter essa casa. E elas chamam mais um amigo pra morar com elas, o Jeremy. Não tem fotos do Jeremy na internet, inclusive, nesse caso, algumas das pessoas que eu vou citar aqui tem pouquíssimas ou nenhuma foto na internet, tá, gente? Então, é por isso que, se eu citar algum nome e não tiver foto, é porque não tem mesmo. Bom, o Jeremy vai morar com as duas, e eles se deram bem, era uma convivência pacífica, e tava tudo indo ok, aparentemente. Porque, quando deu aí, mais ou menos, uns três meses que eles estavam morando juntos, né, a Shelly, a Pam e o Jeremy, A Pam, ela ligou pro pai, era uma quarta-feira, dia 14 de setembro de 88. Ela liga pro pai, perguntando pra ele o que ele tava fazendo, se ele tava ocupado, ele disse que estava trabalhando, e ela disse que queria sair com ele jantar, porque ela precisava conversar com o pai. Mais tarde, no mesmo dia, o pai, né, o Paul e a Pam se encontram pra jantar, e a Pam acaba confidenciando ali pro pai que ela não tava tão feliz de estar dividindo a casa com os amigos, que tava muito difícil pra ela, ela não tava conseguindo pagar as contas, e que ela tinha se arrependido de sair da casa do pai. Ela pergunta pro pai se ela poderia voltar pra casa, né, e o pai, sem titubeados, ele fala, claro, eu pode voltar quando você quiser, até porque, na verdade, ele nem queria que ela tivesse saído. Ele ficou até bem chateado quando ela foi morar com a amiga. Então, o pai pergunta, né, pra Pam quando que essa mudança ia acontecer, quando que ela voltaria pra casa, e ela disse que, no sábado, ela iria pra casa do pai pra lavar algumas roupas, e que daí, provavelmente, seria o dia ali que ela iria se mudar, né, de volta pra casa do pai. Lembrando aqui que era uma quarta-feira, esse dia que eles saíram pra jantar. Só que, infelizmente, essa quarta-feira, nesse jantar, que o pai tava tão feliz, né, que a filha voltaria pra casa, foi o último dia que o Paul viu a sua filha. Porque, quando o sábado chegou, ela não apareceu. Mas, de primeira, assim, o pai não se preocupou com isso, afinal, a filha é jovem, pode ter tido algum outro compromisso, pode ter saído com algum amigo, então, ele ficou esperando. Só que, na noite do sábado mesmo, ele recebe uma ligação da Shelly, né, da amiga da Pam, que estava morando com ela. A Shelly, ela questiona o Paul se ele estava com a Pam, se ele sabia onde a Pam estava, porque ela estava preocupada que ela não via a amiga já há algum tempo. O Paul disse que não, né, que não estava com a filha, que ela tinha dito que ia aparecer na casa, mas até então não tinha aparecido. E a gente tem que lembrar aqui, como no documentário lembra muito bem, né, que a gente está no final dos anos 80. Então, a comunicação não era como é hoje em dia, né, essa facilidade de você pegar um celular e mandar mensagem rapidamente ou a rede social já te mostrando onde a pessoa está. Não existia isso. E eu falo isso porque não era incomum a gente ficar dias, horas, sem falar com uma pessoa, né, porque você não tinha essa urgência de ficar sabendo onde a pessoa está. Você só ia saber quando a pessoa ligasse de um telefone fixo ou de um orelhão, algo do tipo. E a Pam, ela gostava de sair com muitos amigos, ela tinha várias turmas, né, vários grupos, assim, de amigos. E o que eles pensaram ali nessa época é que ela tinha ido passar o final de semana com alguém, ela poderia estar com algum garoto. Então, o pai, o Paul, ele falou assim, bom, segunda-feira ela tem que trabalhar, então segunda-feira ela vai aparecer no trabalho e eu vou perguntar pra ela o que aconteceu, por que ela não apareceu o final de semana inteiro. Só que a segunda-feira chega e aí eles ficam sabendo que a Pam também não foi trabalhar. E aí sim, aí a preocupação chegou tanto no pai, né, no Paul, quanto nos irmãos e nos amigos. Logo depois que a família ali sabe que ela não foi trabalhar, eles acionam a polícia. A polícia, ela vai até a casa que a Pam tava dividindo com a Shelly e com aquele outro amigo. Quando eles chegam na casa, quem atende a polícia é a própria Shelly. Os policiais perguntam pra Shelly se eles poderiam entrar na casa, revistar, procurar alguma pista, alguma evidência. E é claro, a Shelly falou que sim, né, que eles poderiam entrar e olhar tudo, porque afinal ela também tava preocupada com a amiga. Eles encontraram dentro da casa a bolsa da Pam, a carteira de motorista dela, os remédios que ela usava, os objetos pessoais dela ainda estavam na casa, o que era bem estranho. Mas fora isso, não tinha nenhuma outra evidência que indicasse que qualquer crime pudesse ter acontecido. A Shelly, ela tava, assim, preocupada, ou pelo menos demonstrando alguma preocupação com esse sumiço da amiga, mas ela não acreditava que algo de ruim tinha acontecido com ela. Ela achava que ela tinha ido em alguma festa, de repente tava com algum garoto e não tinha voltado. E, na verdade, o sentimento que os policiais perceberam da Shelly era que ela tava chateada com a Pam. Quando eles questionam mais ali sobre o relacionamento das duas, a Shelly começa a explicar pros policiais que elas tinham uma conta bancária juntas, uma conta conjunta, porque elas administravam ali o aluguel da casa. E que a Pam não estava pagando esse aluguel, ela não tinha mais depositado esse dinheiro. E o que tinha nessa conta, a Pam tinha sacado tudo, tinha retirado todo esse dinheiro e não tinha devolvido mais pra conta. Então, a Shelly, ela tava meio irritada com a Pam, sabe? Tipo, pegou o dinheiro, sumiu, não deu satisfação, deve tá farreando aí com alguém, deve ter ido a alguma festa, ou às vezes, sei lá, viajou pra algum lugar com o dinheiro que era das duas. E um dinheiro que a Pam já não tava depositando. Mas, a Shelly também explica que apesar de ela estar ali chateada com tudo isso, na noite anterior, ou seja, na sexta-feira à noite, elas tinham conversado sobre isso e parecia que tudo tava resolvido, parecia que elas iam se acertar, que a Pam iria pagar os aluguéis atrasados, que ela iria devolver o dinheiro pra conta. Mas parece que isso não aconteceu, né? Porque no dia seguinte, a Pam sumiu. A polícia descobriu que a Pam tinha uma espécie de um namoradinho, assim, um cara que ela tava ali ficando e conhecendo mais profundamente. O nome dele era Bobby. Eles questionam o Bobby quando foi a última vez que ele viu a Pam e ele disse que foi na sexta-feira, ali, um dia antes dela sumir. Ele disse que ficou com a Pam ali mais ou menos a tarde toda, até o início da noite. Ele deixou a Pam com alguns amigos. Inclusive, a Pam tinha contado pra ele que aquela noite ali de sexta pra sábado seria a última noite que ele dormiria na casa com a Shelly. Lembrando aqui que ela também falou isso pro pai, né? Que no sábado seria o dia que ela faria a mudança de volta pra casa dele. É claro que o namorado foi já o primeiro suspeito de algo ter acontecido, ele poderia estar envolvido, mas ele colaborou totalmente com a polícia, ele contou exatamente todos os passos e ele tinha um álibi sólido. Nos documentários que eu assisti, não explica exatamente qual é esse álibi. Mas, pelo que eu entendi, ele foi um suspeito ali naquele primeiro momento e já foi descartado justamente porque o álibi dele era bem forte. Os dias vão se passando aí e ninguém tem nenhuma dica, nenhuma pista, nada sobre a Pam. O pai, ele começa a fazer aí algumas buscas por conta própria, ele vai até o colégio onde a Pam estudava, né? Que ela acabou saindo. Mas ele questiona os amigos, as pessoas que conheciam, quem saía junto com a Pam e ninguém sabia o que tinha acontecido com ela. Os irmãos da Pam também, né? Todos mais novos que ela aqui, eles ficavam muito tristes, né? Com essa situação, mas eles tinham que continuar a vida deles, eles tinham que continuar indo pra escola, o pai também continuou trabalhando. naquela esperança de que talvez a Pam tenha feito isso mesmo que as pessoas estavam falando. Ah, ela saiu pra curtir com algumas pessoas e daqui a pouco ela vai entrar pela porta. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Já tinham se passado aí 15 dias do desaparecimento da Pam quando eles têm uma notícia terrível. Um homem, ele estava andando por uma região de floresta ali, de mata próximo ali à cidade de Prescott. eu tô colocando aqui no mapa pra vocês verem e vocês conseguem ver que é um local bem afastado, mas que ele possui essas estradinhas, né? Que levam aí até algumas áreas mais descampadas, mais abertas. E é dito que o nome desse lugar é conhecido como Gordos Pit ou Alto Pit e era um lugar frequentado por jovens, né? Como fala no documentário, eles iam lá pra Farreá. E a gente vê mesmo que tem algumas entradas até com algumas casinhas menores que eu não sei exatamente o que é porque o Street View não deixa a gente olhar o que que é, né? Mas só pra vocês terem noção aí de como era esse local onde esse homem estava andando. Ele estava andando nesse local e ele percebe uma pilha de lixo. Ele começa a vasculhar nessa pilha de lixo pra ver se ele encontra algo valioso, algo pra vender. E ele percebe um tênis e, de repente, um pé carbonizado. Essa pilha de lixo que ele estava vasculhando, né? Era uma pilha grande. E logo ele percebe que não era só um pé que tinha ali e era um corpo inteiro e ele estava, assim, totalmente desfigurado porque ele estava muito, muito queimado. E quando a polícia é chamada pra analisar toda aquela descoberta terrível, eles percebem uma pulseira, né? Porque ela estava ali meio que ao redor dos ossos do pulso, né? Do braço. E nessa pulseira existiam algumas letras gravadas nela e estava escrito Dark Angel que era o apelido da Pan naquela rádio amadora que eu citei pra vocês. O único exame possível que pôde ser feito nesses restos que estavam ali foi o de arcada dentária, né? Porque todo o resto estava muito degradado. E depois desse exame da arcada dentária eles puderam comprovar que sim aquele corpo que estava ali era de Pamela Pitts. Bom, diante desses fatos a polícia não tinha mais agora um caso de desaparecimento, né? Era um provável insídio. E é claro que as perguntas, né? Começaram a surgir, né? Quem faria isso com a Pam? Ela era uma menina querida por todo mundo. Ela não entrava em briga com ninguém. Ela não se envolvia com pessoas com pessoas, digamos assim, que pudessem levar pra esse caminho. Tava tudo muito estranho. E fora todas essas questões é que parecia realmente algo muito pessoal. Esses restos que foram encontrados ali, gente, eles estavam tão queimados que eles não conseguiam nem quase que colocar dentro de sacos, assim. Porque eles iam pegar e tudo meio que se desfazia na mão, sabe? Mas esses restos foram levados, né? Ao médico legista. E notou-se que existiam fraturas no crânio que podem ter sido causadas também pelo calor, né? Do fogo. Mas não se chegou ali a uma resposta definida e também nenhuma causa óbvia da morte. Uma coisa muito interessante que eles descobriram na autópsia foi que eles conseguiram descobrir no corpo que existiam larvas e moscas queimadas. Ou seja, queria dizer que provavelmente ela perdeu a vida antes, né? Bem antes, até assim, alguns dias antes de ser queimada. Porque essas larvas e essas moscas estavam ali já no corpo em decomposição e depois ele foi queimado. Uma coisa que aconteceu nesse caso e aconteceu em vários casos dessa época e também acho que anos 90, também alguns casos que a gente conhece aqui do Brasil, tudo que era uma coisa meio que sem explicação, não sabiam exatamente como ela morreu, como ela apareceu ali, por que queimaram, era tudo muito estranho, por que tinham larvas, moscas, por que ela foi jogada em cima de uma bilha de lixo. Assim, nada era muito explicado na época. Então, começou o tal do pânico satânico, né? Que a gente ama. Todo mundo começava a falar que fazia parte de um ritual, que pessoas tinham visto um ritual acontecendo no lugar e que tinham certeza que a Pam estava envolvida com isso. Então, começou todo esse falatório, inclusive também por pessoas da escola dela, assim, que afirmavam que tinham visto ela naquele dia, naquele gordo spit, que ela participava de um tipo de ritual. Enfim, gente, nessa época até, uma vez eu li muito sobre isso, em algum caso que eu precisei trazer, daí eu acabei lendo mais profundamente. Era uma coisa, assim, muito real nessa época. Tudo era colocado na conta ali de rituais, e, enfim, e, na verdade, não era nada disso. Então, só serviu aí pra acabar atrapalhando e chamando atenção pra esse caso de uma forma que não ajudou em nada. Não ajudou em resolver nem nada do tipo. A polícia, então, começou a fazer ali o que elas tinham que fazer, que era focar nas pessoas próximas à Pam. E é claro que eles vão interrogar as duas pessoas que moravam com a Pam, né? A Shelly e o Jeremy. A polícia queria saber de cada um deles qual foi a dinâmica, né? E o que eles fizeram no dia que a Pam foi vista pela última vez, que foi no dia 16 de setembro, na sexta-feira. O Jeremy, ele disse que passou ali à tarde assistindo um jogo de futebol, que, na época, era um jogo grande que estava acontecendo ali, e depois ele saiu com alguns amigos. E a polícia pôde comprovar tanto esse jogo que ele estava e também depois que ele estava com os amigos. A Shelly, ela disse que trabalhou na sexta-feira, normalmente. No começo da noite, ela foi se encontrar com o namorado dela. Ele se chamava Ray. E os dois foram se encontrar com outros amigos ali e foram até a casa de uma dessas amigas. Eles assistem um filme e, segundo ela, mais ou menos umas duas e meia da madrugada, ela chegou em casa. Só que ela não conseguia dormir. Ela disse que não conseguia pegar no sono e que, normalmente, quando isso acontecia, que ela estava meio chateada com alguma coisa, ela saía dirigir. Ela saía dirigir aí sem rumo até se acalmar um pouco e daí voltar para casa e dormir. E, nessa noite, ela disse que chegou já de manhã na casa. Já era sete da manhã quando ela chegou em casa. A polícia achou essa história muito estranha, né? Ela sair de madrugada, ficar andando tanto tempo assim, desde as duas e pouco até as sete da manhã. Era bem estranho. Mas eles começam a ser mais incisivos ali com a Shelly, perguntando realmente se ela teve alguma coisa a ver com o sumiço da Pam. Se ela chegou aí até esse local, né? O Gorgeous Pit com a Pam. E a Shelly nega tudo. Ela disse que não tem nada a ver com a morte e que não viu a Pam nem nada disso. A Shelly parecia muito incomodada com as perguntas, muito triste, muito chateada, porque agora ela sabia que a amiga tinha morrido, né? Então, ela começa a chorar e fica muito emocionada. Daí, a polícia interrompe essa entrevista. Então, a polícia vai questionar o namorado da Shelly, né? O Ray. Eles questionam o que ele tinha feito e ele fala realmente aquilo que a Shelly já tinha dito. Que ele se encontrou com ela mais ou menos no começo da noite, que eles foram assistir aquele filme. Mas ele disse que eles saíram da casa dessa amiga que ele estava assistindo o filme mais ou menos umas onze e meia da noite e não duas e meia da madrugada, como a Shelly falou. Quando os policiais confrontam ele com essa informação, ele disse assim, ah, mas sei lá, pode ter sido também duas e pouco da madrugada. Eu não lembro exatamente dos horários. E ele também começou a ficar meio irritado ali com os questionamentos dos policiais. A polícia ainda pede para o Ray passar pelo polígrafo para eles fazerem algumas perguntas a mais para ele. Ele concorda e ele passa nesse polígrafo. E depois disso, a polícia não questiona mais o Ray. Algumas coisas que a polícia descobriu e que agora vão deixar a gente meio assim, ué, não entendi, mas lá na frente a gente vai entender. A polícia começou a questionar outros amigos da PEN, alguns amigos da escola, alguns amigos que conheciam toda essa galera ali, a Shelly, o Ray, enfim. E eles acabam sabendo que algumas pessoas falam que naquele dia, na sexta-feira à noite, a Shelly estava já procurando pela PEN. E estava procurando assim, onde está a PEN? Porque eu preciso falar com ela, eu estou com muita raiva dela. ela está causando muitos problemas na minha vida. Era basicamente como se a PEN tivesse sido o motivo de todas as coisas da vida da Shelly terem dado errado. Ela estava realmente muito nervosa procurando pela amiga. Os amigos da Shelly, eles também lembram de outras coisas em comum aí que ela estava falando para eles no passado. Ela fazia comentários sobre como se livrar de um corpo, a melhor maneira de se livrar de alguém e que a melhor forma era primeiro a pessoa teria que desaparecer, depois você poderia queimar e deixar essa pessoa irreconhecível ou jogar o corpo dessa pessoa em um poço de mina. E esse lance da mina, vocês vão ver que vai fazer sentido lá na frente. alarmado com todas essas informações novas aqui, agora que esses amigos e conhecidos da Shelly estavam dando para a polícia, eles chamam ela novamente para dar entrevista. Eles questionam exatamente isso. É verdade que você falava sobre se livrar de um corpo, fazer a pessoa desaparecer, queimar, enfim. E ela disse assim, olha, eu posso ter falado alguma coisa disso lá atrás, eu não me lembro, eu não sei, mas foi algo aleatório, não tem nada a ver aqui com a Pam. E os policiais, eles não tinham nada além da desconfiança aqui nesse momento, eles não tinham evidências, eles não tinham nenhuma pista que colocasse a Shelly como uma suspeita. E de volta, depois dessa entrevista, a Shelly não é mais investigada. A polícia continua aí conversando com alguns amigos, né, e conhecidos, até que outro nome surge como uma suspeita e o nome dela é Melinda Perry. Essa Melinda Perry, ela era conhecida como aquela garota briguenta que arrumava confusão com todo mundo, que sempre estava estressada, que as pessoas tinham um pouco de medo dela. Então, assim, ela não tinha uma reputação ali muito boa na cidade, né, entre as pessoas que conheciam ela. Inclusive, uma dessas testemunhas chegou a dizer que ele viu um confronto físico na sexta-feira mesmo ali do dia que possivelmente foi o último dia que a Pam estava viva. entre a Melinda e a Pam. E essa testemunha disse que elas brigaram muito violentamente, que a Melinda derrubou a Pam no chão, deu vários socos na cabeça dela, chutes, e aí as pessoas começaram a especular que provavelmente a Melinda pegou muito pesado nessa briga, acabou tirando a vida da Pam e depois acabou descartando o corpo daquela maneira que foi encontrado. Então agora a polícia tinha a Melinda como a principal suspeita, baseado só na testemunha, vamos lembrar aqui. Então no dia 17 de outubro, agora a gente já está em outubro, aqui um mês depois do ocorrido, eles chamam a Melinda para um interrogatório, uma entrevista. Eles começam a perguntar onde a Melinda estava no dia que a Pam sumiu, se ela ia naquele local, no Gordles Pit, e a Melinda fala para a polícia que já fazia mais de dois meses que ela não ia naquele local, porque ela não gostava mais de ir naquele local. Ela disse que quando ela ia nesse Gordles Pit, as cowgirls, que ela chamou dessa forma, queriam ficar arranjando confusão com ela e ela não estava mais afim de fazer isso. Ou seja, ela parou de ir nesse local mais de um mês antes da Pam sumir. Os policiais falam, mas a gente tem testemunhas falando que você entrou em um confronto físico com a Pam e ela negou tudo isso. Ela falou que ela nunca nem discutiu com a Pam, que elas nunca tiveram nenhum tipo de relação ou de atrito, muito menos um confronto físico. E ela dizia com todas as letras que essas testemunhas estavam mentindo. Os investigadores, eles queriam que as pessoas parassem de falar por falar as coisas, eles estavam ali andando em círculos, então eles convocam, eles pedem para o promotor do condado convocar um júri investigativo, que pelo que eu entendi é assim, você vai chamar as testemunhas para esse júri investigativo para que elas falem a versão delas ali e contem a verdade sobre juramento, ou seja, elas não podem mentir, é igual num julgamento normal. Então a Melinda Perry, ela é chamada para falar nesse júri investigativo e ela conta exatamente o que ela já tinha contado para os policiais, que ela não teve nenhum problema com a Pam, que ela não estava naquele local, inclusive ela até dá um álibi do dia ali, da noite, onde tudo aconteceu, que ela estava num hotel com outros amigos músicos e passou a noite inteira lá, então ela nem poderia estar nesse local aí que as pessoas afirmavam terem visto ela. Só que parece que o júri ali, ele não acreditava nessa versão da Melinda, mesmo eles conversando com esses amigos músicos dela que também deram a mesma versão que eles estavam lá no hotel, todos os horários que eles falaram ali bateram com os horários que ela também tinha falado, mas o júri tomou uma decisão aí um pouco inesperada para a Melinda. A Melinda Perry foi indiciada por perjúrio, ou seja, que é fazer afirmação falsa ou negar a verdade como investigado ou parte em processo ou investigação. E eles fizeram isso principalmente porque ela não confessou ter tirado a vida da Pam, que ela não confessou o que os policiais queriam ouvir. A Melinda, mesmo com essa acusação agora de perjúrio, ela continuou falando sempre a mesma versão. Eu tô batendo nessa tecla porque é uma coisa que eu vou comentar com vocês lá no final do vídeo. E o mais louco, gente, é assim que eles ficavam falando que ela mentiu, que ela não confessou, ela não falava o que realmente aconteceu, mas eles não tinham nenhuma prova contra ela. Eles não tinham nada que provasse realmente que ela tava mentindo. E essas acusações de perjúrio só foram retiradas em 1990, ou seja, demorou aí uns dois anos pra que elas fossem retiradas aí das costas da Melinda. E é claro que a Melinda foi retirada aí da lista de suspeitas e na verdade ela era a única suspeita aqui no momento pra polícia. Agora eles não tinham mais nenhum caminho pra seguir, mais ninguém pra acusar e esse caso acaba esfriando. E as coisas ficaram meio assim sem nenhuma novidade, sem mais nenhuma pista, nada, até 25 de maio de 1991, quando um outro corpo é encontrado. Alguns alunos, eles estavam explorando uma mina perto ali da região e dentro dessa mina existia um poço vertical e lá dentro desse poço que eles encontraram esse corpo. Eles informam a polícia, a polícia vai até o local e o corpo foi identificado como sendo de Ray Clarks. O Ray, o namorado da Shelly que era a colega de quarto da Pam. O Ray, ele levou um tiro na cabeça. E aqui eu já estou contando para vocês que o corpo foi identificado como o do Ray, mas na vida real ele demorou alguns dias para ser identificado e eu já vou explicar para vocês. E no documentário o pai da Pam, ele até comenta assim, se você acha que isso é uma coincidência é porque você é muito ingênuo. Algo assim que ele fala. E eu sempre escuto a doutora Rosângela, para quem conhece o True Crime brasileiro, conhece a doutora Rosângela, ela sempre fala não existe coincidência no crime. E a gente vai ver que não foi realmente uma coincidência o Ray aparecer sem vida. Diante desse fato, a polícia resolve reabrir o caso da Pam, porque é como que eu acabei de falar aqui, não existe coincidência. Então, provavelmente, o Ray agora ali aparecendo sem vida tinha alguma coisa a ver com o caso da Pam. Ainda mais porque os dois estavam ligados a uma mesma pessoa, a Shelly. A polícia começa então aqui a investigar um pouco da vida do Ray, o que o Ray tinha feito nesses últimos anos, porque a polícia não sabia dele desde quando ele foi questionado sobre o caso da Pam. Então, o que aconteceu com ele depois disso até agora esse momento que ele foi encontrado nesse poço vertical? Bom, a polícia descobre que o Ray e a Shelly continuaram o namoro deles lá, desde os fatos que aconteceram com a Pam e já fazia mais ou menos cerca de um ano que o Ray e a Shelly estavam morando juntos. O Ray era um piloto aprendiz, ele queria fazer isso para a vida dele, ele amava voar, na verdade, sempre quando ele tinha um tempo ele estava voando ou estava aprendendo algo a respeito. E o Ray e a Shelly se davam bem, eles tinham um gosto em comum por automóveis, eles gostavam de ficar mexendo na mecânica dos carros e essas coisas. E aqui no começo de maio desse ano de 91, o Ray ele tinha acabado de se formar como piloto e ele estava procurando um trabalho na Califórnia. Ele chegou a ir até a Califórnia no começo do mês para ver se ele conseguia se qualificar e cumprir os requisitos de uma das empresas aéreas de lá, só que ele acabou interrompendo essa viagem dizendo para a família que ele precisava voltar ali para Prescott com urgência para resolver algumas coisas. Ele disse para um dos irmãos que ele iria voltar para Prescott só para organizar algumas coisas, fazer algumas malas e depois ele voltaria novamente para a Califórnia para dar continuidade nessa busca para trabalho, nessa seletiva que ele estava participando. Só que começou a se passar alguns dias, algumas semanas e a família do Ray não estava mais recebendo nenhuma notícia dele. Nem que ele tinha voltado para a Califórnia, nem que ele tinha conseguido esse emprego, nada. E aí a família preocupada foi questionar a Shelly, perguntar se ela sabia onde ele estava, o que estava acontecendo e aí a Shelly disse para a família que o Ray tinha aceitado um trabalho meio que um trabalho independente, digamos, um trabalho por fora para dirigir um avião até o México e que ele tinha acordado um dia bem cedo para fazer esse trabalho e até então ele não tinha voltado. Só que a família, conforme o mês de maio foi passando e não tinham ainda notícias do Ray, eles de novo confrontavam a Shelly, perguntavam para ela e ela sempre dava alguma desculpa de agora ele foi para outro lugar, agora ele não está aqui e a família chegou a pensar que o Ray estava até evitando contato com eles. Só que chegou no momento, no dia 28 de maio, já vou explicar essa data, os familiares, os irmãos do Ray cansaram dessas negativas da Shelly de não saber do irmão, então eles vão até a polícia e se vocês prestaram atenção, o corpo do Ray foi encontrado dia 25 de maio e aqui os irmãos vão até a polícia falar do desaparecimento dele no dia 28, ou seja, três dias depois e quando eles chegam na polícia dando as descrições do irmão, falando do Ray, enfim, a polícia fala assim, olha, tem um corpo que a gente encontrou aqui alguns dias e pelas descrições que vocês estão dando pode ser que seja o Ray, você quer ir identificar? Quando o irmão vai identificar, até os policiais falam assim, olha, ele está muito decomposto, não vai dar para você olhar para ele identificar de alguma forma, mas a gente tem aqui as roupas que ele estava usando e talvez você possa identificar e foi dessa forma que o irmão do Ray identifica, né, pelas roupas que o Ray estava usando. Então, gente, é só para vocês entenderem, né, ele foi identificado só três dias depois pelo irmão, né, eu, aqui no caso, eu contando aqui para vocês, eu já falei, né, no início, né, que o corpo era do Ray Clarks, mas, nos fatos em si aqui, na vida real, ele só foi identificado três dias depois. Bom, a polícia agora começa uma investigação para saber o que aconteceu com o Ray, como ele foi para lá, quem fez aquilo com ele, e eles começam com algumas marcas de pneu que ficaram ali na estrada, né, aonde o Ray foi encontrado. E essas marcas de pneu eram bem características de uma picape, e quem tinha uma picape exatamente igual a essa que a polícia estava procurando era a Shelly. A Shelly, ela foi interrogada e já assim, na primeira abordagem que os policiais fizeram na casa e no carro dela, eles já encontraram várias evidências, assim, não foi nem difícil de encontrar. Eles encontraram dentro do carro, gente, bastante sangue, tanto no porta-mala, no banco, na casa também eles conseguiram encontrar, e depois, em análises aí, eles puderam comprovar que era do Ray. Dentro do carro, os policiais descreveram um cheiro muito forte e descreveram esse cheiro como sendo cheiro de cadáver. Encontraram uma pistola 9mm também dentro do carro que combinava com o tiro, né, que o Ray levou na cabeça. Então, eram várias provas materiais contra a Shelly e ela foi acusada aí do homicídio do Ray. E a Shelly, mesmo depois de todas essas evidências materiais de tudo que a polícia tinha encontrado. Ela continuava falando que era inocente, que ela não tinha nada a ver com o que tinha acontecido com o Ray. E ela continuava com aquela história de que o Ray tinha pegado um trabalho pra fazer como piloto, levar um avião até o México, enfim, ela não saía dessa história. Só que a polícia começou a falar pra ela todas as evidências que existiam contra ela, né, ela começou a ser confrontada com tudo aquilo que eles encontraram na casa, no carro, e só depois disso, a Shelly concordou em confessar o crime. E isso aconteceu em 1º de junho de 1993, depois de dois anos aí do acontecido com o Ray. E aí o advogado da Shelly, ele apresentou uma declaração do que possivelmente aconteceu. E o principal motivo da Shelly ter feito tudo isso com o Ray era porque ele iria terminar o relacionamento com ela. Na verdade, pelo que eu entendi, ele já tinha terminado. Era exatamente isso que ele iria fazer quando ele estava voltando pra Prescott. Ele queria arrumar as coisas dele, terminar esse relacionamento e ir morar na Califórnia atrás do sonho dele de ser piloto. Segundo a Shelly, os dois estavam deitados em cima do capô do carro, olhando as estrelas e ela teve um acesso de fúria, pegou a arma e acabou atirando na cabeça dele. E assim, o motivo que ela deu parecia até plausível e acredito que era realmente verdade e as pessoas que estavam envolvidas nesse caso acreditaram que o motivo pelo qual ela tirou a vida do Ray era realmente por isso, porque ele queria terminar o namoro, o relacionamento. Mas as pessoas não acreditavam que a dinâmica tinha sido dessa forma, porque foi encontrado muita evidência dentro da casa. Então, eles acreditavam que a Shelly acabou tirando a vida do Ray dentro da casa. e aquele cheiro também de cadáver muito forte dentro do carro era porque provavelmente ela tirou a vida do Ray dentro de casa, deixou ele em algum lugar dentro da casa até esperar uma oportunidade para colocar dentro da caminhonete, da picape e poder descartar. Então, é por isso que o carro estava cheirando muito forte. E ela foi condenada a 20 anos de prisão sem liberdade condicional e foram descontados os dois anos que ela já estava presa enquanto ela guardava o julgamento. Então, em 2011, ela seria solta. Vejam só o que aconteceu, né? A Shelly agora estava presa por um outro crime e que esse crime foi até bem fácil de comprovar e ela acabou confessando. E a família da Pam sempre desconfiou da Shelly. Eu acredito que todo mundo que está assistindo esse vídeo aqui também, né? Eles estavam, de uma certa forma, aliviados porque ela estava presa, né? Porque ela tinha de alguma forma recebido aí uma condenação, tudo bem que era por outro crime, mas ela estava agora lá encarcerada sem poder fazer mal para ninguém. Mas, ao mesmo tempo, eles tinham esse vazio de que o caso da Pam não foi resolvido. Ele continuava aberto, por mais que todas as desconfianças aí fossem para a Shelly. Eles queriam que ela também fosse responsabilizada pela morte da Pam, já que todo mundo acreditava que era ela que tinha feito algo com a Pam. Mas, nesse momento aqui, nada foi feito. Nada foi descoberto, eles não investigaram mais nada, enfim. Então, passaram-se aí todos esses anos que a Shelly ficou presa, né? Os 20 anos. Ela foi solta em 2011 com 42 anos. Ela acabou se mudando para Nevada, ela acaba se casando e tentando viver aí uma vida discreta e esquecendo do passado dela em Prescott. Mas, existia um delegado novo ali em Prescott e ele não estava disposto a deixar a Shelly viver essa vida tão calmamente depois de sair da prisão. Eu sempre adoro quando entram pessoas num caso assim com o sangue no zóio que a gente fala, né? Para resolver e não vão descansar enquanto não resolver e é o que acontece aqui. O nome desse delegado novo é Tom Bolts e quando ele percebeu, né? Quando ele pegou o caso da Pamela ali, da Pamela Pitts, ele percebeu a quantidade de informações que tinha naquele caso, a quantidade de papelada, de pessoas que foram entrevistadas e assim, só para organizar aquilo ali já levaria muito tempo e ele não poderia colocar uma pessoa nesse caso e essa pessoa continuar trabalhando em outros casos. Ele queria uma pessoa só para o caso da Pam. Ele queria que a pessoa se dedicasse totalmente àquele caso, o que eu achei incrível. Então, ele chama o sargento Victor Dart e ele pega o caso da Pamela para resolver e para se dedicar 100%. Ele conta no documentário que quando ele pegou esse caso, ele sentiu uma conexão imediata com a Pamela porque ele falou que ela poderia ser como qualquer amiga que ele teve lá no ensino médio e que se essas amigas que ele teve lá no ensino médio tivessem passado pelo que a Pam passou, ele iria querer dar uma resposta, ele queria saber o que aconteceu. Então, ele fala que ele tomou assim como algo pessoal e que ele faria o possível e o impossível para resolver esse caso. E analisando tudo aquilo, ele demorou um bom tempo para ficar a par de todas essas papeladas e tudo mais, eles acabam ali descartando algumas pessoas e ficava sempre quem para ser investigada? A Shelly Norgard. Esse sargento, ele tinha certeza que alguma coisa os policiais da época lá deixaram passar. Alguma coisa eles não olharam de novo, tinha algum buraco nessa história porque era muito na cara, digamos assim, que a Shelly estava envolvida com isso. Ainda mais agora que ela já tinha sido condenada, já tinha ficado presa por um outro caso. Esse sargento, gente, ele ficou cinco anos em cima desse caso até ele descobrir algo significativo porque ele conta que além de ser um caso muito grande como eu já mencionei, já tinham se passado mais de 20 anos do caso em si e também encontrar essas testemunhas depois de todos esses anos e as testemunhas lembrarem de coisas era tudo muito lento, era muito minucioso esse trabalho por isso que demorou tanto tempo. E o que que o sargento Victor Dart faz? Ele liga para o departamento correcional do Arizona e pede para eles todas as gravações de telefone que a Shelly fez enquanto ela estava presa porque eles gravam todas essas ligações. Eles reuniram cerca de 90 ligações mais ou menos que a Shelly tinha com o pai dela e principalmente ali ligações que ela teve com o pai nos últimos momentos dela na prisão nos últimos meses últimas semanas e eles encontraram uma ligação que o pai dela começa a meio que dizer para ela que ele estava com medo dela sair da prisão e logo em seguida ser presa novamente. Aquilo ficou meio estranho para os policiais que estavam ouvindo as gravações mas eles continuam ouvindo e daí dava para perceber que o pai ele queria que a Shelly fosse completamente sincera com ele sobre o caso da Pam. Ele ficava falando para ela assim bom, aquele caso você nunca me contou realmente o que aconteceu eu tenho medo de você sair agora em liberdade e já acabar indo presa de novo porque você nunca me disse realmente o que aconteceu com a Pam. E aí que a Shelly fala para o pai o seguinte foi um momento de descontrole quando a Shelly fala isso os dois ficam em silêncio nessa gravação foi meio que uma não é que ela confessou o crime ela não disse isso com todas as letras mas ali parece que o pai entendeu que ela tinha alguma coisa a ver com o que aconteceu com a Pam. Então no dia 5 de junho de 2017 29 anos depois do dia que a Pam Spitz foi encontrada sem vida Shelly foi presa em Reno em Nevada onde ela estava morando e esse sargento ele teve que dar essa notícia também para o pai da Pam o Paul e ele conta que foi um momento muito gratificante para ele para ele poder dizer para esse pai que ele estava prendendo a culpada por tirar a vida da filha dele e para o pai para o Paul ele disse que foi um dos dias mais felizes da vida dele que ele ficou muito emocionado e que ele sentia que tinha sido um milagre quando esse sargento vai prender a Shelly gente no documentário tem até assim o áudio só que como o áudio estava dublado em português eu acho que perde um pouco assim né mas ele chega e aborda a Shelly na casa dela inclusive ele até chega para ela e fala assim Shelly Norgard e ela fala não Shelly Harmon porque agora ela tinha se casado então ela mudou o sobrenome e aí ele fala para ela assim eu gostaria de falar com a senhora sobre o acontecido em 1988 e ela imediatamente pergunta para ele assim eu estou sendo presa? ou seja ela já esperava por isso em algum momento e aí que o sargento ele confirma sim você está sendo presa pelo assassino de Pamela Pitts e eu sei que vocês estão pensando agora assim poxa mas é claro é claro que foi a Shelly desde o começo eu sabia que era amiga eu também gente quando eu vi esse caso primeira vez eu também falei gente é amiga como é que ninguém está indo atrás da amiga e então aí vieram todos esses questionamentos em questionamentos também feitos por esse sargento agora que estava comandando esse caso então vários questionamentos que eu vou trazer aqui para vocês antes da gente falar do julgamento e do final desse caso que eu falei que é um pouco frustrante é dito que os policiais lá da época podem ter se deixado levar pela imagem da Shelly que na época era uma garota jovem bonita entre aspas aqui né que não tinha nenhum problema com a lei que não tinha uma reputação ruim eles não foram muito a fundo tanto que eu falei aqui para vocês que nas entrevistas dela a primeira que ela começou a chorar a se emocionar daí os policiais finalizaram ali aquela entrevista eles não continuaram depois com ela depois daquele lance dos amigos falarem que ela já tinha questionado sobre como se livrar de corpo e tal e ela falasse ah talvez eu falei mas eu não tenho nada a ver com isso e eles também não continuarem esse questionamento e não por exemplo assim não serem tão incisivos com ela como eles foram com a Melinda por exemplo inclusive tudo que eles fizeram com a Melinda né a Melinda ela até aparece num dos documentários que eu assisti depois adulta já né falando que foi uma época terrível para ela porque ela foi acusada de uma coisa que ela não fez ainda foi acusada de ter mentido sendo que ela sempre valou a verdade ela disse que ela teve que se mudar da cidade porque ela não conseguia mais viver ali ou seja fizeram um inferno na vida dessa menina que não tinha nada a ver com o caso e a Shelly que tinha muitos motivos ali e até indícios digamos assim eles deixaram ela ir muito facilmente uma coisa que os policiais deixaram passar na época por exemplo que todos os objetos pessoais da Pam estavam dentro da casa né carteira bolsa documentos então eles acreditaram na versão da Shelly que disse que ela saiu para uma festa e não sei o que sendo que todos os documentos dela estavam dentro da casa como é que ela sairia para uma festa ou até aquela versão que ela poderia ter fugido com o dinheiro da conta delas com todos os documentos e objetos pessoais ainda dentro da casa e a polícia deixou isso passar ela não pediu nenhuma explicação a mais para Shelly sobre aquilo inclusive tem uma coisa que eu vi no segundo documentário que eu assisti que o pai conta que lá na época ele chegou a falar para os policiais que a filha não estava se dando bem com a Shelly que naquela conversa que ele teve com a filha que ela disse que tinha se arrependido de sair de casa que ela queria voltar ela falou que ela estava discutindo com a Shelly que elas não estavam se dando bem que tinha muita discussão sobre dinheiro que ela não estava mais aguentando ficar com ela e os policiais né não fizeram nada com essa informação eu entendo que não tinha nenhuma evidência física né eles não tinham nada assim ali material para dizer que a Shelly estava envolvida mas talvez a polícia realmente deixou ela escapar muito facilmente na época bom agora aqui para o julgamento né da Shelly agora no caso da Penn finalmente né a família ali foi alertada pelos promotores que seria um julgamento bem difícil por quê bom primeiro porque ali mais ou menos em maio de 2019 quando eles estavam começando as preparações ali para o julgamento eles ficaram sabendo que a defesa pediu para o juiz para que todo o caso do Ray não fosse citado aqui no julgamento da Penn eu até anotei o nome aqui ó gente o nome que eles falam lá nos Estados Unidos sobre isso que é a regra 404B é uma norma jurídica que os tribunais usam para avaliar se uma má conduta pode ou não entrar no julgamento atual geralmente a maioria das más condutas anteriores não entram no julgamento atual mas é meio que assim não é porque você tirou a vida de uma pessoa anteriormente que é certeza que você vai tirar a vida de outra pessoa uma coisa não pode estar ligada a outra só que nesse caso aqui era bem complicado porque existiam muitas semelhanças entre os dois casos as discussões que os dois estavam tendo que iam contra os interesses da Shelly nos dois casos a polícia acreditava que a Shelly tinha tirado a vida deles e esperou um tempo para descartar o corpo tanto no caso da Penn como eu falei para vocês lá no início que ele já estava com larvas e moscas e também no caso do Ray que ela manteve ele dentro da casa durante algum tempo para depois colocar na caminhonete e descartar por isso que estava aquele cheiro na caminhonete então eram várias coisas semelhantes no caso e que se não pudesse usar aqui no caso no julgamento da Penn seria algo ruim para o caso da Penn porque seriam evidências que ficariam de fora seriam ali questões que ligariam os dois casos e que daria mais certeza que a Shelly fez tudo isso com a Penn mas que agora eles não poderiam usar e o juiz acatou essa decisão eles realmente não iriam poder falar nada sobre o caso do Ray aqui no julgamento da Penn e é aí que a família da Penn principalmente o pai teve que tomar uma decisão que foi muito julgada pelas pessoas eu vou contar aqui para vocês e no final a gente vai discutir aqui eu quero saber a opinião de vocês a chance desse julgamento acontecer sendo que eles não poderiam usar nada sobre o caso do Ray sendo que as evidências físicas contra a Shelly no caso da Penn eram praticamente nulas a maioria era tudo circunstancial eles tinham aquela ligação que não era propriamente dita uma confissão era um caso muito fraco digamos assim bastava que um jurado falasse não eu não acho que a Shelly tirou a vida da Penn ela sairia como inocente entendeu essa era que a dúvida da família ir para um julgamento que é um julgamento fraco e que ela pode sair como inocente e ela nunca vai ser responsabilizada digamos assim nunca vai ser colocado na conta dela o que ela fez pela Penn ou eles entrariam em um acordo com a Shelly e esse acordo seria que ela confessaria o crime e ela daria detalhes do que aconteceu e depois ela seria libertada com a pena já cumprida e a família gente escolheu oferecer esse acordo para a Shelly e ela aceitou porque eles preferiam uma condenação que ela saísse de lá como a assassina da Penn Pitts mesmo que ela não fosse presa do que a pena de prisão em si para eles era mais importante dar um fim para esse caso e não correr esse risco dela sair de lá como inocente já que esse julgamento poderia ser um fracasso então em 1º de março de 2021 33 anos depois do caso da Penn a Shelly foi ao tribunal e confessou que foi ela que tirou a vida de Penn Pitts e a versão que ela contou foi que ela se irritou com a Penn por causa dessas questões de dinheiro porque a conta já estava no vermelho e também porque a Penn tinha avisado para ela que iria sair ali da casa e voltar a morar com o pai e ela não iria aceitar isso porque ela não iria conseguir pagar por essa casa sozinha ou ela e aquele amigo que morava com ela na época e ela não queria de jeito nenhum voltar a morar com o pai que eu falei lá no início que ela tinha um relacionamento meio turbulento com o pai aí ela disse que naquele dia na sexta-feira depois que ela sai com os amigos que ela vai assistir aquele filme tudo aquilo que ela relatou ela vai atrás da Penn ela pergunta para algumas pessoas se tinham visto a Penn e daí ela sabia que a Penn ia naquelas festas e naqueles encontros naquele local lá no Gordles Pit que eu mostrei para vocês ela chega nesse local encontra com a Penn começa a discutir com ela começa a bater nela dá vários socos assim muito violentamente até que a Penn cai inconsciente e para de respirar essa é a versão da Shelly tá gente a Shelly disse que nesse momento ela acabou escutando umas vozes como se fossem de pessoas que estavam se aproximando ali para separar as duas e ela saiu correndo e deixou a Penn lá aí vocês vão me perguntar tá mas e depois porque ela apareceu queimada em cima do lixo pois é o acordo que eles fizeram era da Shelly contar exatamente o que aconteceu até a Penn perder a vida ela não era obrigada a contar nada do que aconteceu depois então ela deu essa versão que ela simplesmente brigou com a Penn deu vários socos nela acabou tirando a vida dela ali de tanto que ela bateu na Penn mas ela deixou o corpo dela lá e não fez mais nada então ela não assumiu que colocou fogo ou como ela colocou o fogo ela queria dar a entender que alguém depois olhou o corpo da Penn e fez tudo aquilo com ela então não se sabe exatamente como foram os outros passos aí né depois dessa briga e após essa declaração a Shelly com 50 anos foi libertada e por que ela foi libertada né porque desde que ela foi presa lá pelo sargento que eu falei pra vocês né que ele foi na casa dela depois da gravação ela tava presa até esse acordo que eles fizeram aqui que seria o julgamento ela ficou presa aí mais ou menos uns 3 a 4 anos né durante esse processo todo até eles fazerem esse acordo com ela então foi só esse tempo digamos assim que ela ficou presa pelo caso da Penn mas como eu disse pra família apesar que eles falam né que não se dependesse da gente eu queria que ela ficasse presa o resto da vida mas pra eles era mais importante fechar esse caso e eles poderem colocar um nome em quem fez aquilo com a Penn inclusive o pai da Penn ele fala num dos documentários assim bom eu queria que ela ficasse presa o resto da vida né e a única coisa que eu posso dizer é pro marido dela dormir com o olho aberto porque sim gente lembrando que ela continua casada ela continua vivendo a vida dela né lá casada não sei se teve filhos enfim mas é muito louco da gente saber que uma pessoa se relaciona com alguém que tirou a vida de outras duas bom a família da Penn eles falam né que eles tem que continuar a vida deles que apesar que esse fim não foi exatamente como eles queriam eles conseguiram fechar esse caso como eu já falei e que eles levam né a Penn sempre no dia a dia deles que é através dela que eles conseguem aí forças pra continuar que a todo momento eles lembram dela né porque ela era essa pessoa muito feliz muito ativa com essa sede de viver então é impossível eles não lembrarem dela diariamente e é por isso que eu falei pra vocês que esse caso era um pouco frustrante né porque a gente sempre quer que o culpado fique preso receba a pena máxima que ele pode receber só que nesse caso eles tiveram que optar já que o caso em si ali da Shelly da Penn era muito fraco o que que vocês fariam eu não quero nunca estar nessa situação né mas a gente trazendo pra nossa realidade eu quero muito saber o que que vocês fariam vocês tentariam esse julgamento mesmo sendo algo que poderia dar errado ela poderia sair como inocente e vocês continuarem aí sem um fechamento pro caso do familiar né ou não ou vocês também fariam esse acordo pra pelo menos saber que ela foi culpada né pra saber que ela foi condenada ali como culpada do caso da Penn o que que vocês fariam eu quero muito saber porque pra mim é um caso muito complexo da gente pensar né todos os casos são eu sempre falo isso mas é muito difícil porque esse pai foi muito julgado e até eu vejo nos comentários do documentário eles falando que não foram não foi feita a justiça pra Penn e eu acho realmente que não foi feito né eu acho que a justiça seria se ela pudesse ficar presa o resto da vida mas num caso assim talvez a justiça que deu pra fazer nesse caso eu acho que talvez foi feita né porque poderia ter tido um final pior ela poderia ter saído inocentada eu acho muito importante a gente pensar que essa mulher que tá aí vivendo a vida dela ela tá com esses dois casos nas costas dela né tá lá na ficha dela ela como assassinato do Ray e também da Penn e é isso gente pro caso de hoje eu tive que fazer um caso um pouquinho menor por causa da minha garganta tá porque ela tá ruim assim gente desde o dia que eu resolvi gravar dois vídeos no mesmo dia vocês acreditam então eu precisei fazer um caso um pouquinho mais enxuto tá pra não deixar vocês sem caso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo eu acho que é um caso bem interessante pra gente pensar antes de julgar as atitudes dos familiares da vítima que eu acho que aqui não merecem julgamento nenhum né porque eles já passaram por coisas ruins demais mas eu quero realmente saber a opinião de vocês aqui com respeito sem palavrões sem xingamentos pro youtube não ficar bravo comigo tá bom muito obrigado novamente pelos 50 mil inscritos eu tô muito muito feliz com isso tá vou me seguir lá no instagram se vocês quiserem acompanhar mais do meu dia a dia lá eu não falo sobre crimes tá temos a caixa postal também sempre deixo aqui na tela tem na descrição e é claro vamos agradecer aos membros aqui do canal esses nomes maravilhosos que vocês estão vendo aqui na tela se você quiser ser membro do canal apoiar aqui o canal de uma outra forma tem um link na descrição clica lá tem dois planos que você pode escolher tá mas se você não quiser e não puder ser membro vocês já sabem fiquem comigo aqui até o final indiquem o canal pra pessoas que gostam do conteúdo deixem seu comentário isso me ajuda muito eu espero vocês no próximo vídeo semana que vem próxima terça-feira hoje essa semana é um vídeo só aí até lá eu consigo recuperar um pouco mais da minha garganta e é isso fiquem bem se cuidem obrigada novamente tchau